Eu não sei de nenhum edital público ou privado em que a gente tem uma visão tão ampla sobre o que é isso que a gente chama de cultura do país, no sentido muito ampliado, desde a culinária, a moda, as práticas mais, vamos dizer assim, ordinárias, no melhor sentido da coisa cultural até a produção artística propriamente dita, no sentido estético rigoroso, então essa comissão é chamada para isso, para um encontro com essas pessoas e com todos esses fazeres Brasil afora, desde lá de Roraima, do interior de Roraima, do Amazonas até o sul mais profundo, enfim, então é uma experiência Brasil adentro e Brasil afora através dos projetos, e é uma experiência de confronto com a gente mesmo. Então é uma experiência de extraordinária riqueza, para mim foi extraordinária. Não tem nenhum projeto, tem vários projetos na verdade que são muito importantes do meu ponto de vista, nenhum em particular, mas tem várias áreas de atuação cultural, de vivência cultural que eu acho que são, que merecem, que mereceram assim, por exemplo, a gente vive num momento muito especial da experiência e da visibilidade humana brasileira em torno das questões de gênero, no sentido amplo, sexualidade, questões da mulher, questão da visibilidade não só homossexual em si, mas da visibilidade transexual, isso veio com muita força e através de projetos muito bonitos, tanto projetos de uma certa militância que tem como pressuposto uma militância mesmo política como primeiro plano, quanto projetos nessa área que também falam disso, de uma militância, mas na chave de uma abordagem através do humano, do pessoal, da subjetividade, então isso é uma emergência no sentido daquilo que vem, que se explicita na vida do país hoje, cheio, que também não é pacífica, é cheia de contradições, cheio de prós e contras, como a gente sabe, e que veio com uma força extraordinária no escopo dos projetos inscritos. Essa, por exemplo, esse recorte foi uma coisa que me chamou, acho que chamou a atenção de todos nós, e que eu acho que está bem representado na seleção final dos projetos.